Por onde anda você aqui no canal da Helena Brasil? Você vai saber. Venha comigo então. Por onde anda a atriz Maria Cristina Mullins, mais conhecida como Cristina Mullins? Ela nasceu em São Paulo no dia 8 de outubro de 1957. Ela é casada desde 1986 com o ator Otávio Augusto. A Cristina Mullins fez muitos trabalhos. Entre elas, ela protagonizou a novela Paraíso, que ela fazia para o romântico, com o Cadu Moliterno. Ela era santinha e ele era o peão José Eleutério. Mas também ela fez outras novelas. Fez Sítio do Pica-Pau Amarelo em 2006. Fez A Rebelde na Record em 2011. Em 2016, ela fez Rock Story. Em 2018, ela fez Malhação. Mas a novela que as pessoas amavam foi quando Cristina Mullins fez a novela Paraíso. Nós estamos falando de uma das mulheres mais lindas dos anos 80. A Cristina viveu na pele da personagem Maria Rita, conhecida no folhetim por Santinha. A novela era Paraíso, a novela das 18 horas. Era do Benedito Rui Barbosa. Ela iniciou como protagonista. Bom, foi uma trama, assim, muito bem escrita pelo autor aí. Pelo mago, né? Pelo Benedito Rui Barbosa. Ela vivia numa cidade pequena do interior, onde o povo acreditava que ela fazia milagres. A mãe dela, a Beata, a Dona Mariana, interpretada pela brilhante Heloísa Mafalda, fazia de tudo para que ela se tornasse uma freira. Bom, e aí a história se enveredou aí pelo amor entre o peão José Eleutério, pelo aí vivido pelo Cadu Moliterno, que era conhecido aí na trama, né? Como filho do demo, né? Por causa aí que o pai dele tinha dentro de uma garrafa esse personagem, né, gente? Bom, nos meados da trama, a Santinha enclausurada no quarto, através das orações, ela conseguiu livrar o peão José Eleutério da morte. Mesmo depois aí de um grave acidente, que o deixou quase aleijado. Aí a Dona Mariana, que é a mãe dela, atribuiu aí o milagre sendo da Santinha. E aí ela levou ela para o convento. Ele ficou inconformado, ele era apaixonado pela bela Santinha, né? José Eleutério rapita ela, né? Também pela gratidão aí. A trama começou a dar uma guinada na história de amor entre a Santinha e o José Eleutério. Deixando nós, que somos telespectadores, com vontade de rever novelas maravilhosas aí do passado, né? E aí a bela Santinha dos anos 80 ficou afastada da televisão por um longo tempo, né? Período desde 2011. No período que ela não estava na televisão, ela disse que ela se dedicou a muitas outras coisas. Ela é bióloga, ela viajou pelo mundo fazendo safaris, ela fotografa animais selvagens, ela é voluntária, gente, de uma ONG, é aí que cuida de elefantes. Ela esteve tão ocupada que ela nem viu o tempo passar, mas ela disse que a personagem Santinha foi inesquecível na vida dela. Bom, ela e Otávio não tiveram filhos, mas ela disse que ela criou o neto dele, Luiz Otávio, que foi morar com os dois quando ele tinha 10 anos. Ela disse que gosta de criança, mas ela escolheu não ser mãe porque ela não estava disposta a dar a atenção que uma criança precisa. Gosto muito de viajar, não achava justo ter filho e, de repente, não estar por perto. Essas fotos são fotos atuais da atriz e ela disse que ser livre para ela é fundamental. Ela disse que ela viaja sozinha, ela faz safaris sozinha. O Otávio, que é o marido dela, entende numa boa. Se ele fizer o mesmo, que ótimo. Ela disse que não é ciumenta, mas o Otávio até sente ciúmes de mim, diz ela. Mas ela ficou muito feliz de ter participado aí das novelas e ela adorou voltar aí a fazer novelas. E aí ela adorou cuidar do Gui, que era o Vladimir Brista, e do Zac, que era o Nicolas Prats. Tá aí, gente. Ela ficou um tempo afastada da TV, voltou, fez televisão, mas o que ela gosta mesmo é de viajar. Ela é de um sentimento, de um espírito bem livre.